Música Eu lembro que a mão dela ia passando na parede, que ela ia descorando assim e a mão dela ia rascando sangue assim. Música E eu não conseguia sair de casa. Minha mãe via que a única coisa que eu assisti que me deixava feliz era o Chacrinha. Música O que ela pensou mesmo foi isso, foi realmente eu tentar tirar esse trauma, esse medo que eu tinha das pessoas depois desse assalto. Música 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 Por mim, preferia ter a onça viva. Quero mandar um super beijo pra eles, que também mandou um telegrama. Música 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 Música